Você subiu demais, esqueceu da descida Pensando que na vida tudo era felicidade Você subiu demais, esqueceu, grande amigo Esqueceu que no mundo existe tanta falsidade E agora você volta chorando arrependida Bater na mesma porta que um dia você fechou Pode entrar, eu lhe darei roupa e comida Terá abrigo por toda a vida, felicidade, paz e amor Não precisa chorar, a casa ainda é sua Eu já lhe perdoei, não viva mais na rua O mundo lhe ensinou como deve viver Enxugue o seu pranto e deixe de sofrer Não precisa chorar, a casa ainda é sua Eu já lhe perdoei, não viva mais na rua O mundo lhe ensinou como deve viver Enxugue o seu pranto e deixe de sofrer Enxugue o seu pranto e deixe de sofrer